Oi gente, tudo bem com vocês? Passando aqui rapidinho pra atualizar o cupom do mês de abril. Muita gente já tava mandando mensagem, perguntando, né, sobre o novo cupom. E vamos lá ver as promoções, né, rapidinho aqui, olha gente. É presente com afeto, um item com 10% de desconto, dois itens com 20%, três itens ou mais com 30% de desconto. Então, nessa seleção aqui, gente, você vai vir sempre aqui, ó. Você clica no banner e aí você vai ver o que tá disponível pra aquelas promoções, tá? Então, eu vou passando aqui, olha. Então, você comprando, quanto mais itens você comprar, né, mais desconto você vai ter. E além disso, no final, tem o meu cupom de desconto, né, 73, água de flor de laranjeira. Vou adicionando aqui só pra vocês verem, né, desodorante. Só pra vocês verem no final como vai ficar o valor com desconto, né. Sempre é bom ter um desconto a mais, né, gente. Então, vamos lá. Essa máscara é muito boa, gente. Então, Ilia... Ilia C. 135, quem gosta do Ilia C. Então, aqui, olha, tem muitos produtos aqui nessa seleção, né, quanto mais você colocar no carrinho, mais descontos você vai ter. Geralmente, são produtos que não estão com desconto, né, então... Tem um desconto progressivo, né, a flor de abuticaba. Olha, é... Polpa esfoliante hidratante de castanha, 67,90. Tem um caiaque oceano. Desconto a gente vai ver no final, né. Passando aqui rapidinho o Crisca Sonhos. Vou colocar aqui até o final pra ver rapidinho o que tem disponível, né. Alguns não aparecem. Não tem muito produto aqui, gente, olha. Pena que não aparecem todos, né. Fica esses intervalos assim. Olha, não dá pra ver o que tem aqui, por exemplo. Eu não sei se é um erro do aplicativo, não sei o que. Toda vez que eu entro agora tá assim, olha. Algumas coisas não aparecem, né. Mas, enfim. Temos aqui várias promoções. Várias promoções. 67,90. Olha o trifase. Só mesmo pra vocês terem uma ideia de como vai ficar no final com esse desconto progressivo, né. Pronto. Vamos ver aqui. O que tem mais aqui em promoção, né. Olha, tem aqui, olha. Cuidados faciais com 50% de desconto. Quem gosta dessa linha Cronos? Eu gosto muito, gente. É uma linha que eu uso muito. Olha, gente. O redutor de rugas tá por 79,90. Com esse 189. O ser o redutor de rugas. Protetor facial. Gosto desse protetor, gente. Gosto muito desse protetor. Então, tem vários produtos aqui. Em promoção também da linha Cronos. Esse sabonete Manoela gosta muito. Vou até colocar aqui. Olha. Mais protetor. Então, tem muitos produtos aqui. É, vamos ver que tem mais aqui. De promoção. Aqui. 50%. Apresentei com afeto. Olha, aqui tá 184. Vamos ver se vai ter... Como vai ficar lá no final, né, gente. Esse é o masculino. Passando rapidinho aqui, gente. Porque não tá longo aqui, né? Nossa, será que tá mais barato ainda? Esse humor. Vamos colocar aqui, né, gente. Tá com desconto. Vamos botar. Tá com 50% de desconto. Então, tem vários produtos aqui. Olha. O... Luna Radiante. Então, tem muita promoção. Então, vamos lá no carrinho. Vamos colocar o cupom pra ver como é que fica, né? Esses produtos. Aqui. Olha, gente. Que baixou mais ainda, olha. Tá só um aqui pra gente ver o valor dele. 43,50. Mas aí já tá com o cupom aplicado, né? É... O Luna Força, 71,93. O Luna... Deixa eu botar uma quantidade aqui. Acho que já tinha um no carrinho, entrou outro. O Luna Radiante tá com 57,15. Gente, olha o Boris Pellet Macadamia. 19,73. Com o meu cupom. É... Aqui eu botei dois, né? Pra botar só um. Ficou 99,70. A água... Tô de laranjeira. 38,80. O desodorante ficou por 11,50. Caiaque Aventura, 70,82. 71,35. O Ilia C. Olha, as águas tá por 38,80. 35,65. A polpa hidratante. Da... Da Ecos. Castanha. 55,90. O que diz que é sonhos. Então, gente, tá um preço muito bom. 41,63. O protetor espacial. 16,43 o sabão. Esse aqui, provavelmente, eu vou comprar. Que a Manuela gosta muito. É essencial único. 138. Essencial masculino. Tradicional. Então, 93,90. Então, gente, aí é com o meu cupom. Cupom Lise. Que eu acho que já tá aplicado. Deixa eu ver aqui. Aqui, gente. Cupom, desculpa. O cupom de abril é abril, né? O cupom abril é um cupom muito fácil, né? Difícil de lembrar. Então, todo mês de abril vai tá valendo esse cupom. Cupom abril. Então, é isso. Ficou nesses valores aí, já com o cupom aplicado. Então, ficou um valor muito bom, né? Um humor próprio 43,50 tá excelente, gente. Tá bom, meu povo? Então, é isso. Beijo e até o próximo vídeo.